E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e eu vou fazer um teste e mostrar aqui pra vocês as câmeras do Realme GT Neo 3, Naruto Edition no meu caso, mas é claro, todas as câmeras de todas as versões são iguais, então se liga aí e me diga o que você tá achando. Essa aqui é a imagem dele, é 4K, 30fps no meu ambiente de gravação de sempre, é injusto comparar com outros vídeos porque geralmente eu gravo com essa câmera e com essa lente aqui, só a lente pesa muito mais do que 2, 3 smartphones, quase 1kg de equipamento e 10 mil reais né, então é claro que tá diferente, mas olha só a qualidade que esse smartphone intermediário entrega. E eu quero saber, em teste de câmeras vocês preferem que eu use microfone externo pra mostrar como que dá pra ficar uma gravação com o celular ou que eu use o microfone só do celular desde o começo? Na intro eu acho que é melhor um áudio um pouco melhor, vou mostrar fotos e vídeos que eu fiz fora daqui, vocês vão ver o microfone interno do celular em ação, mas me diga o que você acha, com o microfone externo só pra vocês verem como dá pra ficar ou com o microfone padrão, pra vocês verem direto a gravação, eu quero saber a sua opinião, me diga nos comentários. Se você não é inscrito no canal, acusar e se inscrever, deixa seu like e comenta também o que você achou das câmeras do Realme GT Neo3 nas fotos e vídeos que eu vou mostrar neste vídeo aqui. E essa aqui agora é a câmera frontal dele, galera eu quero saber o que é que vocês me dizem aí dessa qualidade de imagem desse áudio. No vídeo de teste eu vi que às vezes a câmera frontal, o áudio, tá saindo desincronizado, o áudio gravado na própria câmera do celular, vamos ver com uma gravação de áudio externa né, naquele vídeo teste, aquele primeiro vídeo que eu fiz, saiu desincronizado o áudio interno da própria câmera do celular, e eu percebo mesmo que tem um lagzinho aqui, ele só grava 1080 a 30 fps, mas tem um bug na câmera frontal de vez em quando, não sei se vai acontecer nesse vídeo aqui, mas é o áudio interno do próprio celular, ele buga, ele fica desincronizado com a imagem que tá sendo gravada, é muito bizarro porque o áudio vem junto né, tá grudado no vídeo, vamos ver nesse áudio aqui externo que eu vou simcar, mas só em baixa luz que eu percebi isso, quando eu gravo no sol, quando eu gravei stories na vertical, ele não deu esse problema, só mesmo em baixa luz, eu achei muito estranho, o que você acha aí dessa qualidade, 1080 a 30 na câmera frontal não faz 1080 a 60 e muito menos 4K, um problema aí de vários celulares chineses, não é exclusividade da Realme, mas que também acontece neste Realme GT Neo 3, e agora bora pra fotos e vídeos da Pedrita né, muito mais agradável de se assistir, e também fotos e vídeos que eu fiz fora aqui do meu quarto, então diga aí o que você tá achando, se inscreve, deixa o like, bora lá. Galera, e quando eu não quero andar eu faço isso ó, eu faço isso, eu fico me fregando, me sujando inteira, eu fico marrom, eu fico marrom, tô nem aí. Que mano? Que mano? Galera, e trouxemos a Pedrita no parque pra vocês verem a qualidade da gravação noturna do Realme Naruto Edition. E aí, o que vocês acharam? Tá bem escuro aqui, né, ambiente, nada propício, tá no modo AI, e a Pedrita brincando aqui com o tronquinho, o modo inteligência artificial que já entendeu que tá de noite, e ela mordendo aqui uma madeirinha que ela achou no chão. Galera, e se liga nessa qualidade aqui dessa câmera do Realme GT Neo 3. Tô testando lado a lado aqui com o Xiaomi 12X, hein, e cara, ele tá surpreendente, hein, 1080 a 60 FPS, mas olha esse desfoque natural, que coisa linda, que câmera boa, cara, o foco realmente tá de parabéns, e ele tem o modo IA ainda, né, o modo inteligência artificial que eu vou mostrar pra vocês, então, se liga aí nessa qualidade, o que você me diz aí? Galera, e essa aqui é a câmera frontal do Realme GT Naruto Edition, e olha só, bem melhor que o Xiaomi 12X ao lidar com o céu bem claro aqui na traseira, e o que vocês preferem? Que eu faça esse teste aqui mesmo, pego o celular na mão e já saio filmando, ou que eu use um gimbal, um microfone externo, pra vocês verem como que pode ficar a qualidade do celular, ou assim mesmo, na mão, do jeito que tira da caixa, do jeito que a câmera das pessoas vai usar. Eu tô gostando bastante desse Realme GT Naruto Edition, Master Edition Naruto Edition, Realme GT Neo 3 Naruto Edition, Realmente, eu acho que pode ser um bom celular fixo aqui pro canal, além de ser muito bonito, todas as qualidades deles são ok, se não são as melhores disponíveis, se não são do nível mais top as câmeras, são bem aceitáveis, mesmo sem nenhum acessório, eu ainda posso ligar aqui um tripézinho, um microfone externo, e dá pra usar ele como celular do canal tranquilamente. Câmera traseira do Realme GT Neo 3 Naruto Edition, olhando aqui pra bandana que ele traz na sua traseira, o simbolozinho de Konoha, cara, é um celular incrível e muito equilibrado. Tudo que ele faz, ele faz extremamente bem. Não tem nada que ele é ruim, talvez ele não seja o melhor do mundo em câmeras, o melhor do mundo em alguma coisa, em todas as coisas, só que tudo é muito bom no celular 100% equilibrado. As câmeras são muito boas pra foto e pra vídeos, o áudio é bom, carregamento rápido, bateria boa, design maravilhoso, celular muito equilibrado, tem chances altíssimas de ser um dos celulares aqui do canal. E o que você acha? Eu gravo assim os testes, ou eu uso um microfone externo e um gimbal pra melhorar a qualidade do áudio? Me conte aí que eu quero saber. Galera, e se liga, foto noturna da Pedrita, muito difícil de tirar, ela tava no colo daí o Kiko, e ela se mexe bastante, e mesmo assim o frame ficou muito bom. Pra provar pra vocês que ela estava se mexendo bastante, se liga, em alguns segundos eu tirei várias fotos, todas ela tá em posição diferente, eu tive que ir seguindo ela, você pode perceber que a Yukiko tá com um pouquinho de blur ali no fundo, porque a Pedrita tava se mexendo muito, eu tava andando em volta dela pra tirar a foto, e mesmo assim a Pedrita, que era o objetivo principal da foto, ficou com um foco muito legal e com a imagem muito boa. Depois de vários vídeos, eu fiz algumas fotos, principalmente da Pedrita, porque ela tem que pagar a ração dela mesmo trabalhando aqui no meu canal, né? Então deixa o like, se inscreve aí pra ajudar na ração e na creche da Pedrita, enquanto ela posa pros testes de foto. E olha a linguinha do cachorrinho que tava ali brincando com ela. E eu vou falar a única parte negativa desse aparelho, eu falei do vídeo selfie e a foto selfie, principalmente sem a animação perfeita, quando começa a escurecer, não era nem de noite ainda, a selfie realmente é o ponto negativo desse aparelho do Realme GT Naruto Edition. Mas tirando isso, neste mesmo momento, quer dizer, até mais tarde, né? A Pedrita continuou brincando, depois a gente foi pro outro lado da rua que fica a praça, e olha essa cor do céu de Maringá. Que sacanagem! Um roxo misturado com rosa, laranja, sei lá. Incrível. Maringá realmente muito bonita, e o céu aqui à noite é maravilhoso, principalmente no inverno, né? Dias frios, o céu bem limpinho. Outra coisa que eu adoro tirar foto são flores, e essas flores que eu não faço ideia de como chamam, mas eu adoro, eu acho elas super lindas, e a cidade tem muitas flores nos jardins e espalhada por aí. Tem essas flores roxas, tem essas flores amarelas, na flor amarela, inclusive, eu acho que deu uma leve estourada, mas mesmo assim, ficou muito boa a qualidade. Aí o Kiko aqui, ó, era nosso aniversário, mês-versário de casamento, seis meses, na verdade, né? Mais meio ano de casamento, a gente saiu pra comer, ela antes da comida, e depois ela ali, ó, comendo dela e olhando o meu, olha só. Vê se pode. E a foto em si muito boa, né? Tudo, a composição, a cor, o detalhe, né? A nitidez. E eu fiz comparativo dele com o Xiaomi 12X, dois aparelhos com a mesma faixa de preço, eu gosto mais do Realme GT Naruto Edition, mas olha só que fundo desfocado bonito, e o Xiaomi 12X realmente é um aparelho muito belo. Essas flores aqui são muito legais, também não faço ideia de como chamam, mas tem um monte na cidade. E por fim, a Catedral Basílica Menor de Maringá, ao fundo das flores. Cara, gostei muito das câmeras, a selfie. É o único ponto não muito bom, só grava 1080 a 30, quando também escurece, fica bem meia boca, mas o foco, o vídeo, a câmera traseira, e eu vou tentar alguma Gcam aqui nele ainda, pra ver se fica melhor ainda. E vou finalizar com a Pedrita, então se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o like pra ajudar a pagar a ração e a creche dessa princesa, e eu espero ver você nos vídeos que estão aparecendo na tela aqui. Continua assistindo o canal e eu espero você no próximo vídeo, hein? Valeu! o tempo e eu espero que você não tenha gostado. E aí 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 Obrigado.